Quando eu vi que as pessoas estavam me assistindo de madrugada, à tarde, de manhã, a hora que eu entrasse aqui, as pessoas começariam a assistir, eu comecei a falar assim, pô, eu tenho que falar alguma coisa por esses caras, porque se o cara tá me assistindo duas horas da manhã, é porque tem alguma coisa estranha. Isso daqui que o maluco fez, eu já falo pra vocês fazerem desde antes da pandemia. Podia ser qualquer um de vocês. Todo mundo que tá aqui sabe tudo que ele faz, tudo que ele divulga. É só fazer, cara. É só fazer. Cara, e olha que eu consegui. Dia 21 de dezembro de 2020, eu tinha exatamente 411 inscritos e 121 seguidores no Instagram. Hoje, 24 de abril de 2022, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Aí, viu, tem um ano, ele ganhou 700 mil inscritos. Eu tenho exatamente 108 mil inscritos no YouTube e 91,5 mil seguidores no Instagram. Além de 420 mil seguidores no TikTok. Inclusive, esse era o meu setup no começo de 2021, quando eu comecei. Na verdade, aí já tinha dado uma melhorada, mas tudo bem. E agora, esse é o meu setup atualmente. Eu tenho componentes extremamente caros, topos de linha. Tudo isso, mérito do meu trabalho. Óbvio, também graças a vocês que me assistem e me acompanham. E, cara, foi basicamente isso que me fez chegar aqui onde eu tô, ter fé. Cara, olha como isso mudou minha vida. Hoje eu tenho 17 anos. Eu tenho mais de 600 mil seguidores em diferentes plataformas. Hoje eu tenho uma condição financeira muito boa, que inclusive eu pretendo melhorar ainda mais. Eu trabalho com o que eu amo. Principalmente, me tornar um criador de conteúdo mudou minha vida completamente. Eu juro, eu não sei onde estaria se não fosse o YouTube, o Instagram, o TikTok. Eu perdi o medo de falar em público. Eu perdi o medo de me expressar. Eu me tornei uma pessoa mais resiliente. E também criar conteúdo fez com que eu me importasse mais comigo mesmo. Cara, criar conteúdo não só me tornou uma pessoa melhor no aspecto social, como também no aspecto físico. Tudo bem que eu ainda tenho espinha pra caralho, mas, né, isso é uma fase hormonal. Não tem muito o que fazer. E, cara, não é fácil, não é simples. Até mesmo hoje, cara, tudo isso tem um preço. Eu tenho muito problema com ansiedade, com autoestima. Porque, querendo ou não, as redes sociais acabam mexendo com isso. Pra vocês terem uma ideia, a minha ansiedade às vezes ataca a ponto de eu ficar dias sem conseguir dormir. Tanto é que chegou a ponto de eu quase procurar um psiquiatra porque eu não tava conseguindo dormir. Mas, mesmo assim, eu... Caralho, olha, é assim mesmo, cara. É assim mesmo. No início, assim, quando tu vê que a parada tá dando certo, tu fica doido, cara. Tu quer fazer vários vídeos, tu quer falar de várias paradas. Que viado, cheio de grãos, autoestima, fala que tem problema de ansiedade. Não, fala isso, não. É tipo assim, é um problema de ansiedade porque você vê as coisas dando certo e você quer fazer mais. Então, você não consegue dormir. A tua cabeça fica 24 horas borbulhando coisas pra você fazer. Porque, tipo assim, esse moleque aqui, ele já pegou a era da pobritude. O canal dele sempre foi um canal de indicação. Na época que eu comecei, o Robson, o Peperaio, o Makarov... O Makarov é mais antigo, né? O Makarov e o Emerson BR é mais antigo. Não tinha coisas pra você ver. Você não vendia coisas, entendeu? Você só falava e explicava. Tanto que, no início, o conteúdo do meu canal era técnico pra caralho. É, o Makarov tá fazendo bait até hoje, né? Clickbait. A única coisa que eu fiz foi... É... Eu sempre quis fugir da pobritude. E isso é ruim porque o público, ele é majoritariamente pobritude. Então, é aquela parada que conta na história do álbum The Wall, né? É o Roger Waters criando um muro entre ele e o público, a sociedade. Então, você acaba se afastando totalmente da pobritude. E isso faz com que você não traga mais conteúdo pra pobritude, né? No início, você fazia vídeo lá com FX e o caralho. A parada é totalmente custo-benefício. Aí, de repente, chega uma plaquinha pra você. Aí, de repente, chega não sei o que lá pra você. Aí, tu começa a ganhar dinheiro. Aí, tu fala, pô, pobritude jamais. Ele já começou... Tipo assim, o canal dele começou pra ganhar dinheiro, né? Tu viu que ele é um cara que estudou ali marketing o caralho. Moleque safo pra caralho. Mas é um canal totalmente voltado pra ganhar dinheiro. É isso. É um trabalho. O meu canal começou como um hobby. Começou como uma zoeira e virou trabalho. Entendeu? Isso aqui é maneiríssimo. Mas ele não se diverte mais do que eu. Tenho certeza. Pode até ganhar mais, mas ele não se diverte mais do que eu. O meu trabalho é o melhor do mundo, cara. Jogar videogame e falar o que eu penso de videogame é a melhor coisa que tem. Pena que eu não ganho tanto dinheiro assim. Mas isso aqui é foda. A pica é... Se bem que esse PC aqui que ele tava mostrando era ok. Era um PC maneiro. Mas... Não, não tô falando que ele já indicou e tal. Mas tem muita coisa merda aqui no canal. O melhor microfone condensador barato. Mouse da tripofobia. É venda. Único e exclusivamente venda. É tipo assim, eu falo mal pra caralho da RX 580. Que os drives são uma merda. É o caralho. Agora não tem nem mais atualização de drive, né? Mas ela funciona, cara. É uma placa que você... Consegue jogar muita coisa. E é melhor do que um vídeo... Onboard da Intel ou da AMD. Entendeu? Eu não deixo de fazer o meu trabalho. Porque eu tenho um objetivo principal. E eu vou batalhar e lutar até conseguir chegar nele. Então só pra ser direto, cara. Não desiste. Eu sei que isso é muito clichê. Mas essa é a realidade. Eu não comecei com os melhores equipamentos. E a maioria dos youtubers bem-sucedidos. Não só youtubers. Influencers no geral, cara. A maioria começou na lama. Cara, se tu esperar pra ter os melhores equipamentos. Ou condições pra iniciar algum projeto. Você nunca vai começar nada na tua vida. Cara, inclusive tem uma frase. Que é do Charles Darwin. Que é muito boa. Não é mais forte da espécie que sobrevive. Nem o mais inteligente. Mas o que melhor se adapta às mudanças. Cara, e é exatamente isso. Tudo é questão de você se adaptar. Cara, eu não vivo num ambiente propício pra gravar vídeo. Eu moro do lado de um aeroporto. Sem zoeira, eu tenho que pausar e cortar diversas vezes os vídeos. Porque tem avião passando. Mas mesmo assim, eu não deixei de gravar vídeo. Eu também não tinha equipamento nem nada disso. E mesmo assim, eu consegui gravar. Eu me virei. Inclusive, o algoritmo do YouTube. O algoritmo do TikTok fica mudando toda hora. Mas cara, se... E tipo assim, pra um moleque novo. É muito mais fácil, cara. Pra um moleque novo é muito mais fácil. Porque quando você é novo. Você não tem vergonha de ser ou parecer idiota. Tá ligado? Não tô falando o que ele seja, não. Mas... Pra você chamar o público. Você tem que fazer o vídeo assim. Dinâmico. Tem que ser jovem dinâmico. Entendeu? Pra você chamar o público. Que é molecada, manova. Você tem que ser jovem dinâmico. Né? O meu não... Tipo assim, eu sou idiota pra caralho. No dia a dia. Mas você parecer idiota na internet. É ruim. Ainda mais quando você tem quase 40 anos, né? Quando eu era mais novo. Eu comecei o canal com 32 anos. Pra fazer vídeo. Eu falava um monte de merda. Fazia tudo no foda-se. Zoava pra caralho todo mundo. Né? É porque não tinha essas paradas aqui de venda. Entendeu? Novo, 32 anos. Claro, cara. Tu vai ver quando tu chegar... Quando tu piscar os olhos, barão. Tu vai tá com... Tu vai tá com 32. Não. Tu vai tá com 40. Vai tá mais velho que eu com 32. Passa muito rápido, cara. Não tem noção. Desse ano já voou, cara. Muito doido. Se tu ficar sentado chorando e reclamando, não vai dar nada, velho. Você tem que se adaptar às novas mudanças. Cara, inclusive dois canais que me ajudaram muito foi o Digo. Isso daqui que o maluco fez, eu já falo pra vocês fazerem desde antes da pandemia. Desde antes da pandemia. Podia ser qualquer um de vocês. Todo mundo que tá aqui sabe tudo que ele faz, tudo que ele divulga. Todo mundo. Tem quantas pessoas aí ao vivo? Literalmente todo mundo sabe. É só fazer, cara. É só fazer. E um outro que é menos conhecido, mas que é muito bom, que é o Matemática em Evidência. Cara, esse cara é sensacional e, sinceramente, com tudo dele é incrível. Bom, mas enfim, a gente... Porra, Digo é uma merda. Tá vendo? Um moleque novo segue o quê? Digo. Entendeu? A influência do cara é o Digo. Esse vídeo é mais pra agradecer vocês, mas eu aproveitei pra dar essa motivada e também... A minha influência era o Zangado, o Peperaio, o Gabriel Torres e o PcFacts. Que era maluco já dentro daquela época, mas ele foi piorando o PcFacts. Ele ficou muito pior. O Professor Ramos também. O Foster. É, o Detonando Geek eu não conhecia. Qual a evolução de um streamer? Visualização, ganhar views. Quando tá nesse patamar, porque tá bem rico. Cara, eu não me considero bem rico não, mas eu sou rico. Eu fiquei rico... Eu já comecei o canal com uma situação muito boa. Né? Porque eu sempre trabalhei e sempre juntei dinheiro. Então, quando apareceu a oportunidade de... De largar tudo pra viver do canal, eu já tinha uma segurança, entendeu? Se desse merda, eu ia fazer outra coisa. Mas... Eu lembro que eu conversei muito com o meu pai. E ele falou assim, cara, vai... Eu lembro que... Eu cheguei a fazer até uma entrevista na Globo. Né? Aí eu falei com o meu pai. Ele falou assim, pô, se eu fosse tu, eu botava pra frente o canal. O canal já tinha uns... Não sei se era, 10 mil inscritos, eu acho. Aí ele falou assim, não, bota pra frente o teu canal. Eu falei, pô, eu acho que era o empurrão que faltava o meu pai ter falado pra mim. Falei, então é isso. Eu larguei a porra toda, foda-se. Ah. Aí... Mas tipo assim, teve várias fases, né? Teve várias fases. O YouTube, assim, o trabalho em geral. É, na entrevista, descobriram que eu tinha um canal. Não, sei lá, na quarta etapa, sei lá, a mulher descobriu que eu tinha um canal. Já chegou a se arrepender de alguma coisinha em específico em relação ao trabalho aqui? Não sei, é difícil. Eu segui uma linha muito pessoal pro meu canal. Isso me trouxe muitos seguidores fiéis, mas afastou muito as pessoas que nunca deram uma chance de me conhecer do meu trabalho, de mim. Da minha pessoa, né? Porque não tem trabalho, basicamente. Então, isso afastou muita gente, porque eu nunca me omiti de dar a minha opinião sobre absolutamente nada. Eu falo exatamente tudo que eu penso, né? E isso acabou me fudendo. Se eu ficasse em cima do muro, eu teria muito mais condições. Hoje em dia poderia estar com um canal muito maior. É, as coisas começaram a melhorar bastante na época da Twitch, que eu já ganhava bem no YouTube, já tinha parceria com a Terabyte, vendia algumas coisinhas. Aí a Twitch chegou arrebentando, né? Na Twitch foi doido demais no início, assim. Fala, porra, só quero fazer isso, cara. Agora eu tenho... Porque, tipo assim, quando eu fazia só vídeo pro YouTube, eu não tava tendo tempo de jogar mais nada. Porque toda a minha cabeça era voltada a fazer vídeo. Então, tipo assim, eu sempre quis ter o tempo pra eu jogar videogame. Quando eu trabalhava, eu não tinha tempo. Aí eu falei assim, porra, agora eu tô tendo menos tempo do que quando eu trabalhava. Preciso de alguma coisa. Eu comecei a fazer algumas lives jogando no próprio YouTube. Mas, ficava pouca gente online, né? Depois que foi pra... Pouca gente não, geralmente dá umas 400 pessoas. Dá bastante gente, né? Dá mais do que hoje. E quando eu fui pra Twitch, que aí bombou pra caralho no início. Foi absurdo. Pô, no Twitch eu ficava com mil pessoas, cara. Pena. Ficava com mil pessoas, né? E tem vídeo do Uncharted 4. E eu já tinha jogado Uncharted 1, 2, 3. Quando eu joguei o 4, tem até o vídeo no YouTube. Tinha 700 pessoas assistindo, cara. Doido. Eu lembro de eu fazendo live no Carnaval, à tarde. Jogando Uncharted 2 ou 3. 700 pessoas à tarde assistindo. 700 pessoas. A parada era... A tribo era gigante, cara. Mas, é... Eu sempre me senti num dever e isso foi uma coisa idiota. Eu até conversei com o Casimiro sobre isso. Né? Que uma vez eu fiz um vídeo falando... Que era o Regis Tadeu falando do Casimiro, né? Aí eu fiz um vídeo, um react sobre isso. E falei que, tipo assim... Pô, quando a gente era mais novo e a gente fazia alguma atividade... Por exemplo, se você fosse fazer futebol, os caras perguntavam da tua nota. Tá ligado? Todo mundo cobrava as tuas notas. Se você fosse fazer qualquer coisa que fosse lazer ou esporte, as pessoas cobravam as suas notas na escola. E todo... Pelo menos na minha época as pessoas tinham vergonha, né? De chegar lá e estar com nota baixa. É... Os caras falavam que não ia deixar treinar, ia te expulsar. Aí minha irmã também ia fazer balé, fazer jazz. Sempre cobraram essas coisas. Então eu... Eu cresci com essa noção de... Talvez de responsabilidade. E quando eu vi que as pessoas, pô... Estavam me assistindo de madrugada, à tarde, de manhã... Na hora que eu entrasse aqui as pessoas começariam a assistir... Eu comecei a falar assim... Pô, eu tenho que falar alguma coisa pra esses caras. Porque se o cara tá me assistindo duas horas da manhã... É porque tem alguma coisa estranha aí. Pelo menos eu acho isso. Então eu comecei a falar com as pessoas... Que elas tinham que seguir a própria vida, cara. Né? Porque a vida do streamer, a vida de luxúria, drogas... Mulheres, viagens... Carros de luxo... É a vida do streamer. A vida do cara... O cara tem que correr atrás. Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. O moleque correu atrás. O Yuri Rangel ficava me mandando vídeo... Perguntando a dica do canal. Olha o maluco aí, voou. Tá andando de áudio R8. Começou a porra do canal com foco em vender. Entendeu? Com foco em vender. E poderia ter sido qualquer um de vocês, cara. Qualquer um de vocês. Então, pela tua lógica... Se tu tem público de madrugada... Essas pessoas têm problemas... E não eram pra estar ali. Cara, eu acho que as pessoas deveriam estar ali... Se elas estão com o dever de casa feito. Não tem nenhum problema você parar pra assistir um filme. Um filme merda. Não tem nenhum problema você parar pra assistir uma partida de futebol. Não tem nenhum problema você parar pra assistir o programa que você gosta. Mas você tem que estar com o dever de casa feito. E a minha crítica ao canal do Casimiro e dos outros caras... É que o cara fazia live até 6 horas da manhã... Com 60 mil pessoas assistindo, cara. Essas pessoas não estão bem. Essas pessoas não estão bem. E eu acho que, tipo assim... O papel de um cara... Que, pô... Tá ganhando dinheiro com aquilo ali... De uma forma... É... Que é uma forma honesta... O cara tem que chegar e falar... Pô, cara... Galera, ó... Vocês estão aqui 6 horas da manhã, pô... Mas vamos correr atrás, cara. Caralho, porque a vida não é essa porra, não. A vida é a música do Pink Floyd, cara. Quando você piscar o olho... Passou 10 anos... E você não fez nada. O sub tá falando aí... Pô, 32 anos era velho? Quando tu piscar, tu vai estar com 32. Entendeu? Mas os caras são o NPC da vida real, cara. É o... O... Os caras que segue ali o Vinicinho... Fica vendo merda ali... Coisa pra imbecilizar... O Casimiro tudo bem que é esporte... Né? Eu até relevo porque eu gosto... Mas tem tantos e tantos e tantos ali... Que é só merda. Os caras ficam vendo o Garota Game... Falar de merda, de... De sexo e o caralho... Só merda, cara. Não, aí quando eu conversei com o Casimiro... Foi até no dia que ele deu o 100 Prime na live. Ele falou uma porra que é muito certa também. Ele falou assim... Cara, eu acho que eu não tenho que ter essa responsabilidade. Porque... É... Quem sou eu pra dar conselho pra esses caras? Entendeu? Quem sou eu? Eu sou só um gordo que faz vídeo na internet... Que faz live, né? E... As pessoas têm que saber que aquilo ali que eu faço é entretenimento. Não... Não acho que ele esteja errado, não. Ele só vê as coisas com outros olhos... Com outra cabeça. É... Eu não deveria me preocupar com o meu público. Entendeu? Pô, lembra daquele moleque que tava com câncer no canal? Que apareceu? Pô, eu fiquei mal pra caralho com aquela porra, cara. Né? A gente ajudou o moleque. Eu paguei a cirurgia toda do moleque, praticamente. Porque deu pouca gente ajudando. Né? E o moleque dois anos depois morreu. É... E tipo assim... Aquilo ali... Essas coisas mexiam muito comigo. Porque foi na época da minha tia. Mesma coisa. Eu podia simplesmente cagar. Né? Ver todo mundo como apenas o chat. Sim. Ele faleceu. Ele dormiu... Falheceu dormindo. Pelo menos isso, né? Pô, eu fiquei chateado com isso pra caralho, cara. Então, tipo assim... Essas coisas mexiam comigo. Porque... É... Eu comecei ali no... Na Twitch. Né? Quando eu fui na Twitch. Por incrível que pareça, na Twitch você sentia muito mais proximidade das pessoas do que no YouTube. Embora não tenha foto. Eu tava sempre lendo os comentários, cara. Então, se você sabia quem eram os caras. Qual era o tipo de zoeira dos caras. Entendeu? E aquilo ali foi... Foi tipo assim... Eu fui... Como se eu fosse... É o que eu falava. Como se eu fosse pra rua brincar com os meus colegas. Era... Era exatamente a mesma coisa. Né? Eu entrava ali pra jogar videogame. Pra brincar com os caras. Pra ver porra na internet. Pra zoar. Junto com os caras. E pra mim isso aí era maneiro. Porque tipo assim... Imagina se eu entrasse aqui... E aí galera... Agora eu vou trabalhar jogando game. Pra entreter vocês. Caralho. Eu fico aqui jogando game. E o cara fica aí falando um monte de coisa. Não tô nem olhando pro chat. Tô nem... Porra. O cara é um zumbi, cara. O cara tá assistindo um programa de televisão. O cara não tá trocando ideia. Não tá conversando. Não tá... Entendeu? Dali você não tira nada. Você não tira um aprendizado. Absolutamente nada. E quando você for ver... Passaram-se vários anos. E você ficou ali vegetando durante vários anos. Mas tudo bem ser assim também. É... Tudo bem. Não tem problema. Nenhum. Mas eu acho que pra você fazer o mundo melhor. E principalmente a vida daquelas pessoas que se importam minimamente com você. Melhor. Se eu posso fazer isso. Por que eu não vou fazer? Porque tipo assim... Tudo que eu tenho... Eu quero que as pessoas tenham também, cara. Eu não tenho nada... Demais. Mas eu poderia ter. Eu poderia ser o cara que viaja pra caralho. Que compra o Audi R8. Que... Podia ser um cara que fica ostentando aí. Mas eu não sou idiota o suficiente. Entendeu? Eu... Eu sempre quero passar pra galera... A minha visão... De vida. E você não precisa ser igual a mim. Porque eu acredito que muitas coisas também... É... Eu... Faço... Sei lá... Não é legal. Entendeu? Mas eu quero que as pessoas fiquem cada vez melhor, cara. Cada vez melhor. E tipo... Ah... O cara não assiste mais a live... Porque ele passou no concurso... Porque ele tá trabalhando... Porque ele casou... Porque ele tá fazendo faculdade... É foda. Pra mim é foda. Porque eu perco o público. Mas pro cara... O cara melhorou a vida dele. A minha vida tá boa. Né? Mas o cara melhorou a vida dele. Entendeu? E... Também é importante. Tipo assim... Eu recebo várias mensagens de pessoas falando... Nossa... Pô... Baltar... Você mudou... Você mudou a... A minha vida. Pô... Isso é pica, cara. Assim... Mais um sub perdido. Tem um primo meu que fica a noite inteira vegetando. É, cara. A... A Twitch... É uma porra de... De... De vegetal mesmo. Eu gosto muito mais das lives... Onde você... Conversa com a pessoa. Né? Por exemplo... Você entra na live da Faê... Você fala com ela... Ela conversa com você. Você entra na live da... A Dani Player... Ela conversa com você. Entendeu? Agora você tá ali... Mandando mensagem... No meio de um milhão de pessoas... Que você é só um nomezinho ali... Não... Eu não gosto, pelo menos. Não consegui nada de mais hoje. Já estou com 31 anos... Mas estamos na luta. Esses dias... Minha cabeça tá explodindo de tanto estudar. Eu faço mesmo muitas vezes. Eu deixo o estudo... E o streamer rodando no mundo. Olha, cara. Estudar... Estudar... É pico. É maneiro pra caralho... Você saber... Você ter conhecimento... Mas pra você ganhar dinheiro... Você tem que ter um negócio, cara. Você tem que estudar... E ter um negócio. Isso aqui... Isso aqui... Eu tenho certeza que... Esse moleque aqui... Vai voar... O moleque começou a estudar investimento... 18 anos... Fez o canal... Voou... Bombou... Pô... Espero que daqui a alguns anos... Ele esteja... Esse vídeo aqui dele... Já é pica, cara. Eu achava ele chato pra caralho... Porque ele só aparece gritando... Nos vídeos... Ou caralho... Vai gritar na cara do caralho... Não consigo assistir... Essas porra de jovem dinâmico... Mas isso daqui, cara... É maneiríssimo o que ele fez... Entendeu? É maneiríssimo... Agora... Vai tirar uma porra dessa... De um vídeo do Digo... Só tem imbecilidade, cara... Caso Raluca... Caso não sei o que... Esses canais são muito merda, cara... São muito merda... O único canal que eu assisto no YouTube... É o meu... Eu não assisto, cara... Mais nenhum... Assim... Eu assisto de vez em quando... O Peperaio... É o Faster... Eu assisto a loucura dele lá... Ouvindo... É... Música... Da Idade Média... O André... Eu assisto lá... O Papa Hardware... De vez em quando... Falando do... Fazuel e Nihus... Mago? Não assisto, cara... Não assisto... PC Facts... PC Facts é maluco, cara... Eu já larguei... Esse nível de loucura... Do PC Facts... Charlão... Charlão assiste tomando banho... Charlão é economia... Sincero economia... Sem enrolação... E o Baster também... Será que eu vou tomar banho... De manhã... Eu assisto Charlão... Música...